E hoje nós vamos montar o nosso marca página calendário, tá bom pessoal? Faço um régua e estilete, vamos dividir esse conjunto aqui de calendários marca página, tá? Então eu vou pegar a parte da frente e a parte do verso, vou separar elas aqui desse conjunto. E já fiz a terceira, peraí que eu não dou a minha régua, deixa eu pegar o outro. Tem que separar esse daqui, deixar separadinho. Então eu vou pegar a frente e o verso dessa parte aqui, esse aqui eu vou separar, sem deixar correr a minha régua de preferência. Vamos reservar essa parte e eu vou ficar com essa daqui, tá? Então aqui eu tenho a frente e o verso, está laminado esse papel aqui, tá bom pessoal? Com B.O.P.P. O que é a laminação? Você pode fazer a quente ou a frio, com papel filme adesivo ou B.O.P.P., tá bom? No caso, o filme adesivo é o papel contact, tá? Você pode comprar o transparente e utilizar. É só aplicar o adesivo em cima da impressão para proteger, tá bom? E depois que eu separei dessa maneira as duas partes do meu marca página, tá bom pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a colinha branca para colar um no outro. Assim já vão ficar juntos, né? E já vão ficar mais firminhos também. Você pode espalhar com um pincel nesse momento, veja o que você prefere fazer. Embora o meu frasco, que seja da cola transparente, é cola branca, tá? Então eu vou passar a colinha aqui bem nas beiradinhas, inclusive, para não se soltar. Vamos tentar passar bem na beiradinha e em toda a região aqui do meio também, né? Um pincelzinho é melhor aqui nessa ocasião para espalhar, tá? Então aqui é a posição correta, eu vou colocar essa parte junto com essa daqui. Deixa eu posicionar antes que ele comece a querer secar. Vou tentar deixar o mais retinho possível aqui e depois, se ficar uma margenzinha, a gente pode refilar, tá bom? Assim, mais ou menos. Deixa eu fechar essa colinha. Agora eu vou passar a mão aqui, colocar um peso, né? Para que ele seque bem retinho e seque por igual, né? Enquanto estiver no processo de secagem, ele fique com algum peso em cima. Normalmente eu coloco aqui embaixo da base, continuo fazendo o que eu estou fazendo e depois eu pego esses daqui. Aqui então está laminado, tá? O papel é 180 gramas, tanto essa parte como essa. Eu coloquei um no outro e vai ficar mais firme, tá bom? Se você quiser plastificar e se marca a página, você não precisa laminar, tá bom? Porque quando você for fazer a plastificação, pode ser que dê conflito dos materiais aí e fita com bolhas, daí o seu trabalho, tá? Então quando você for plastificar, você faz a impressão da frente, do verso, cola do jeito que a gente fez agora e já plastifica utilizando polacil, tá bom? Aqui eu vou deixar assim, sem plastificação, então ele está laminado aqui e aqui está laminado também, tá bom? Então é dessa maneira que eu faço para colar frente e verso e ele fica bonitinho assim, tá bom? Vamos deixar ele secar bonitinho. Outra maneira é você utilizar aqui, ó, vamos separar o termo junto também? E o que eu posso fazer também, pessoal, para fazer uma marca a página, é usar o papel adesivo, tá? Aqui está o meu papel adesivo fotográfico, ele tem 130 gramas, eu fiz a impressão nele. Quando eu quero fazer uma marca a página, calendário, frente e verso, eu uso mais esse sistema aqui, onde eu colo com a cola branca mesmo, eu colo a frente e com o verso, tá? Quando eu quero fazer só o calendário, por exemplo, e a parte de trás não vai ter nada, ou só faz a parte da escrita aqui da frente e atrás não tem nada, você pode usar o adesivo, dessa maneira você vai colar o adesivo em outro papel, tá? Se você ainda assim quiser fazer um frente e verso, utilizando outro papel aqui, você pode também, eu acho que eu vou fazer esse esquema aqui para vocês verem, ó. Então, vamos fazer assim. Então, o número um seria... Então, a segunda opção seria, vamos colocar uma ordem aqui, eu usar papel adesivo, escolher um papel e colar esse adesivo aqui. Vamos colar ele aqui bonitinho. Colei aqui na minha folha, esse papel frangueiro aqui é um color plus de 180 gramas, tá bom? Já vou refilar esse meu calendário, tá? Então, aqui o que eu fiz? Deixa eu refilar esse lado para ficar menos feio. Posso fazer dessa maneira aqui, somente na frente e atrás vai ficar colorido. Então, aqui eu posso usar um papel adesivo, quando eu for fazer uma frente só, uma face, né, do meu trabalho. Então, eu uso o adesivo, posso colar aqui e aqui eu deixo colorido, tá bom? Aí, se você quiser usar e fazer a parte... Colocar um papel branco, né, ao invés de papel colorido, cola a parte do calendário aqui e depois você vem com a frente e cola aqui também para encontrar com a outra. Dá para fazer isso também, tá bom? Então, veja o que é legal para você fazer. De verdade mesmo, o método que eu mais uso quando é frente e verso é na cola, cola branca, tá bom? E aqui no nosso caso, como a nossa intenção é deixar mais firme o nosso marca página, eu acho que é válido você usar aqui a cola branca para colar um no outro, porque assim ele vai ficar mais firme, tá bom? Assim no adesivo ele fica mais firme também, tá? Com uma face. Vamos tentar fazer no adesivo, utilizando as duas faces. Deixa eu ter certeza que esse é o adesivo, esse mesmo. Vamos tentar, tá? Então, aqui é um adesivo. Vamos fazer um frente e verso, utilizando o adesivo. Pra não cortar torto, ó. Quase deslizo a minha régua. Quase. Deixa eu refilar aqui que tá bem rente. Vou colar assim mesmo. Vamos ver se a gente se acerta aqui, ó. Fica mais reto? Tá igual. Ó, então eu vou colar o adesivo aqui, a parte da frente do meu marca página, tá bom? Coladinho com a adesiva. Antes de colar a parte de trás, eu vou refilar essa daqui. Aqui, ó. Tem que refilar, né? Tá joia assim, né? Aí, essa parte, pra entrar com a outra, eu preciso refilar também. Pelo menos aqui, um dos lados. Aqui, ó. Aqui eu já refilei dos lados, né? E aqui em cima, aqui, depois eu tiro. Aí, a posição correta é essa. Vou destacar meu adesivo. Um pedacinho só. Vou posicionar ele deixando alinhado aqui, né? Vou tentar deixar alinhado. Deixa eu ver se tá alinhado assim, ter certeza. Antes de começar a colagem. Ó, tenho certeza. Colei aqui o pedacinho que eu destaquei, né? Agora eu vou soltando o adesivo do resto, passo a mão, tenho espátula pra isso também, né? E aqui eu já refilo esse finalzinho aqui. Tirar, né? Essa sobrinha aqui, eu vou tirar já. Aí, eu preciso pressionar bem isso daqui, que se traz adesivo, mas dá certo também, ó. Então, o que a gente fez aqui? Usou cola branca pra colar a parte da frente junto com a parte de trás. Depois, nós pegamos um papel Color Plus 180 gramas. Dessa cor aqui, a Aruba, acredito eu. Esse meio azul, meio verde aqui. Então, a gente colou com adesivo, tá? Colei um adesivo nesse papel do calendário. Depois, na outra face, eu colei a outra parte do nosso marca página calendário, tá bom? Então, a gente fez dessa maneira, este daqui, ó. Utilizando um... fazendo um sanduíche de papel adesivo, tá? Cola branca, aqui adesivo. E aqui, a gente deixou com uma face só. Colei o adesivo. Nesse papel framboesa Color Plus 180 gramas. Dá pra fazer desses três métodos aqui? Vai dar certinho. Aqui, eu gostei, hein? Ficou firminho com adesivo, viu? Ficou muito bom também. E aqui ficou mais simples, mas ainda assim ele fica bom, tá? E pra fazer o acabamento do nosso marca página, eu tenho essa ferramenta aqui, que faz o arredondado dos cantos. Se você quiser fazer, você pode fazer. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Tem três medidas. Vou usar a menor. E eu posso arredondar aqui os cantinhos do meu trabalho, que estava pontudinho antes. Então, ele fica assim. Tirar essa sobrinha. Então, dá pra você usar essa peça. Deixar os cantinhos arredondados pra fazer o acabamento. E assim só, já tá jóia, tá? Então, você não precisa fazer furação, colocar ilhós, nada. Você pode deixar só arredondar os cantos. E o seu marca página aqui, tá bom? Outra opção é você furar o seu marca página. Vou usar esse lado de referência aqui pra furar mais ou menos no meio. Eu acho que aqui é o meio. Vou furar os dois aqui já. Pode furar com alicate como esse, ou furador de alavanca. Então, tem duas opções aqui. Três opções aqui. Deixar sem furo, sem nada, sem acabamento nenhum. Só o marca página mesmo, que vai ficar mais simples. Posso usar uma fitinha aqui, ó, de cetim, pra fazer o acabamento. Aqui eu peguei uma tonalidade que vá combinar, né? Faço a fitinha aqui, né? Passei dobrada a fitinha aqui, né? Fiz a alça e eu jogo aqui por dentro. Aí eu corto. Corta meio de ladinho mesmo. Faço esse acabamento aqui, né? Com uma fitinha. Posso deixar assim o meu marca página calendário. Ou eu posso colocar, no lugar da fitinha comum, posso colocar um tassel, que é essa pecinha aqui, ó. Aqui no caso da nossa arte, combina o azulzinho, né? Porque tem azul na nossa arte. Ou a gente pode colocar um lilás, que vai combinar também. Vamos tentar encaixar esse lilás aqui, que ele é mais grossinho, né? Vamos ver se ele passa aqui. Vamos ver se eu consigo passar sem amassar meu calendário, né? Aqui passou. Um buraquinho pequeno. Aí na alcinha dele aqui, eu vou jogar essa franja. Vamos ver se eu consigo. Passar a franjinha junto com a miçanga. Ela vai passar. Agora pra puxar. Tem que puxar com cuidado pra ele não rasgar o meu papel, né? Porque ele é mais grossinho. Vamos puxar com cuidado. Vai lá que passou, que passou. E fica assim, ó. Com um tassel e uma miçanga. Olha que bonitinho que fica. Eu gostei muito dessa cor lilás, viu gente? Nem sabia que eu gostava tanto de lilás assim. Ou eu posso usar aqui o menorzinho. Eu queria o lilás menorzinho, mas só tinha desse maior aqui. Mas ficou tão bonitinho essa cor, né? Olha que bonitinho. Aí a miçanguinha tem a palavra escrito sonho também. Passar o tassel aqui por dentro também. Aqui tem uma bolinha, a miçanguinha, né? Itens de fazer pulseira, tá gente? Vocês vão encontrar essas miçanguinhas aqui, ó. Então vou passar esse tassel menor junto com a miçanguinha aqui mesmo. Que eu acho que fica bonitinho. Passa aí, ó. Fica bonitinho. Dá pra pôr ilhosa aqui no acabamento, né? Pra não ficar um buraco aqui, né? Aqui escondeu bem, tranquilo. Aqui também escondeu que furinha é menorzinho. Aqui eu fiz um furo maior, daí fica aparecendo, né? Mas fica belezinho, olha só que bonitinho. Então aqui é uma miçanguinha, tá bom, pessoal? E esse daqui é tassel, o nome dele. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse acabamento do marca página e como fazer as colagens, tá? Usando adesivo, usando cola branca, colando um adesivo no outro. E assim a gente consegue dar acabamento pro nosso marca página calendário. Aqui ficou belezinha assim, olha que lindo. Eu gostei bastante, viu? Eu não sabia que eu gostava tanto assim dessa cor. Me contem aí através dos comentários qual método vocês acharam melhor pra fazer aqui a colagem do nosso marca página pra dar acabamento. Gostei bastante do resultado com a cola branca, que foi esse daqui, né? E esse do adesivo eu gostei também porque ele ficou mais firme ainda, tá bom? E depois tem a versão de plastificação. Me contem aí o que vocês acham. Colar com adesivo, com cola branca ou fazer plastificação? Vou esperar a resposta de vocês, hein? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.